Você ligou, dizendo que nada deu certo, que sentiu a falta do meu amor Que tava cansada da vida, que era só por luxo e status Me falou de tudo que houve, mesmo com o tempo que passou Que a gente ainda era ligado, que queria tá do meu lado Mas cê tá mal acostumada e eu não tenho nada pra te oferecer Não sou aquilo que te falta, isso é se falta algo pra você Mas eu vou te dizer, que nesse tempo eu pensei demais Fiquei alto demais, eu fumei demais Você é igual a todas as demais, que sempre volto querendo mais, mais E eu sei bem o que você precisa Mas não sou eu que vou te dar, não, não Eu vivo bem e você vive a vida De preços que eu não posso pagar, não, não E agora que o tempo passou, que a fama chegou Eu mudei, você mudou Mas ainda faço o que faço e eu sou o que sou Eu já não tenho amor, eu já nem lembro o amor Eu já nem ligo pra nada Você me vê como quem não quer nada Liga a chapada e tá longe de casa Chuva na janela, você me abraça Queimando uma erva, não vem de fumaça E o tempo não passa Pena que era só eu que sonhava, mas Você é igual a todas as demais, que sempre volto querendo mais Se a gente nunca sonhou junto, então não vira realidade Jamais 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 E eu sei bem o que você precisa Eu vivo bem e você vive a vida Jamais Jamais Obrigado.